A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Primeiro fiquei parado face to face com ele Depois baixei-me, porque a primeira fotografia Eu tenho várias, a primeira fotografia eu estou alto E eu não gosto muito de fotografar crianças Com o ar de cima E depois cheguei atrás, dei uns passos atrás E ao chegar uns passos atrás consegui apanhar a imensidão E a própria moldura Não moldura humana, moldura no fundo Arquitetónica, mas com a escala Do ser humano E vê-se o que é que por vezes é uma criança Num mundo de ignorância É um despertar também do mundo Para esta realidade às vezes Tão esquecida, tão falada Mas ao mesmo tempo tão esquecida Memórias desta tua viagem? Olha, esta minha viagem teve talvez Duas coisas importantes para mim Foi a viagem maior que eu fiz Em quilómetros Saí de Lisboa e terminei na Nigéria Este foi um dos países que percorri E portanto foi Marrocos, Espanha, Portugal, Espanha Depois Marrocos, Mauritânia, Senegal, etc E foi uma viagem que terminou Passado 40 dias sozinho Fiz 30 mil quilómetros Foi uma viagem muito grande Como eu logi pelo Land Rover E foi uma imagem que me fez pensar Porquê viajar sozinho e porquê estar sozinho? Porque é nessas alturas que refletimos E sabemos o que queremos Para onde vamos E por vezes o que não gostamos E que respostas é que fizeste a essas perguntas? Que preciso de trabalhar mais Comigo mesmo E preciso de por vezes pensar mais Naquilo que me rodeia Foi o que eu senti nessa viagem Foi há sensivelmente 7 anos Foi uma reflexão que eu fiz muito grande Estava um pouco cansado desta coisa toda Tinha 6 anos Tinha vindo da Amazónia Portanto tinha chegado 5 anos de reclusão na Amazónia E depois tinha uma necessidade de sair Libertar-me, ir com o meu jeito Foi uma viagem muito boa Encontrei pessoas lindíssimas E posso dizer que a Mauritânia Na altura que eu estive É um país tranquilo Sem problemas Tem uma história desagradável Mas que faz parte da viagem Ele levava alguns medicamentos Que me foi dado para a Guiné-Bissau E cheia àquela fronteira E o senhor lá da O guarda lá da fronteira Não sei como é que ele se chamava Obrigou-me a tirar os comprimidos todos da mala E eu disse-lhe Que isto é para as senhoras Que são pílulas Isto é aquilo Isto é o outro Isto é aquilo E ele obrigou-me A dizer que tinha problemas intestinais E queria aquele das pílulas Estou a tomar algumas 5 ou 6 pílulas O homem E o filho tem-me de dizer Não, é isto, é isto Que eram iguais Se é blue, se é blue Se é como l'autre Dizia ele Eram azuis como as outras Se não é Eu não sei o que é que lhe aconteceu Mas imagina 5 pílulas Metendo na boca do senhor Ele é que me obrigou Porque eu expliquei-lhe várias vezes Pronto, resumindo e concluído E quando voltei ele já não estava lá Não morreu de certeza Não me veio apanhar Não, mas é verdade É verdade Porque quando tu vais passando Aquelas fronteiras todas É uma história verdadeiramente caricata Não, porque é assim Eu quando cheguei à Guiné A primeira coisa que me pediram Foi exatamente isso As pessoas são doidas Por comprimidos E por coisas que Que a cultura branca traz Pronto E não é roupa nem nada É os comprimidos Porque eu levava saquinhos Preparados já para isso E esse senhor quase me obrigou Pronto, a dar-lhe isso E dá-lhe E tomou os comprimidos Foram simpáticos Depois querem sempre aquela história Da Ancadô Ancadô Um presente Um presente Lhe deu uma t-shirt Que tinha do Cristiano Ronaldo Que tinha várias que levei Daquelas tipo Second choice Aquelas que são Que são tipo réplicas E pronto E fiz a minha viagem Passei por ali Quando voltei Não voltei mesmo por aquele lado Entrei pelo outro Pelo mal E a parte por cima Já voltei à Mauritânia Mas o senhor não estava lá E nada se passava Tudo tranquilo É um país bom É um país barato É um país com uma acessibilidade Muito, muito, muito fácil Segurança E de gastronómicos Não achei nada de especial Não achei Preferi Marrocos Que há a parte de cima Cuscuz é outra onda Estes são muitas molhengas Aquelas molhengas Que estão ali todos os dias Aquilo não me Voltando à fotografia Estou-te depois Alguma ligação Com esta criança Não passou do olhar Não Há alturas Que eu sinto necessidade De falar com as pessoas Senti que aquela criança O que me tinha para dizer Não era aquilo Que eu queria ouvir E em certas alturas Eu acho que Não é a primeira vez Que isto acontece Eu prefiro ficar por ali Do que me ter que envolver Eu lembro-me uma vez Na Somália Quando estava a comer Uma sándwich E isto nunca mais Me sai desta cabeça Não sei como é Que eu tenho que fazer Para tirar isto da minha cabeça Mas são anos E estava a comer uma sándwich E caíram umas migalhas Do meu pão para o chão E vi duas crianças A lutarem pelas migalhas Do pão E isso custa-me imenso E eu nem quis falar Vi-me embora Dei-lhes o pão Dei-lhes tudo Porque já não tinha mais paciência E sei que esta criança Ao olhar para ela Ver aquele pão Ver aquilo Eu sou sensível Às vezes sou egoísta demais Porque primeiro fotografo E depois pergunto Neste caso Nem quis perguntar nada Não gosto de dar dinheiro também Não sei se é um defeito Não gosto de dar dinheiro Prefiro dar comida Neste caso não dei nada Fotografei Disse-lhe adeus Dei um toque na buzina E fui ao meu caminho E segui o caminho E sorte Que a sorte o proteja E nós vamos seguir O nosso caminho também E amanhã estaremos Onze Para ser mais uma surpresa É mais uma surpresa Muitos quilómetros Certamente que iremos percorrer No Lubitz Até amanhã Para mais uma revelação Contamos consigo Até lá Tchau